O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar o mais esperto dos homens? Saudações cinéforos, nós estamos aqui no lançamento do filme Pedro Malazartes e o duelo com a morte e nós vamos conversar agora com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Pedro Malazartes, Jesuíta Barbosa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Muito prazer. O Jesuíta conta pra gente como foi trabalhar com o Pedro Malazartes, que ele é um personagem com contrastes, que ele é ao mesmo tempo um malandro e um pouco inocente, tem um coração bom e muito disso tem que ser passado com olhares, com gestos. Como foi a dificuldade de trabalhar com os personagens? Esse personagem é uma nuance característica do folclore brasileiro e latino-americano. eu acho que é um retrato realmente do que é o brasileiro hoje em dia, então por isso me deu um pouco de apreensão. ao mesmo tempo ele deixou com muita vontade de fazer, porque Malazartes tem muitas histórias, são muitos contos que aparecem na literatura espanhola, portuguesa e aqui também dessa região, nas Américas. Então, ele está em diversos aspectos, em diversos gêneros, não só o da comédia, mas como você falou, também ele aparece no de terror, nesses contos fantásticos. Malazartes é uma figura que está para o bem e para o mal ao mesmo tempo, porque às vezes ele faz maldades que ele precisa fazer para ajudar um outro, ou para se ajudar por uma questão de sobrevivência. Então, ela é realmente uma personagem que tem muitas nuances, variadas, diversas e eu acho que o nosso, esse Malazartes que a gente construiu em conjunto com o Paulo, com esse roteiro que ele escreveu, está em um lugar um pouco mais romântico e talvez mais doce e ingênuo, assim como o Paulo é, como o diretor é. Porque ele tem um romantismo, assim, não esse romantismo piegas, mas acho que a história tem um pouco de romance, sim, e esse diálogo com a morte também, que nos trouxe um paralelo, que a gente sempre discutia sobre o que queria dizer, esse contato do Malazartes com a morte, sabe, com o outro mundo. Então, tinha muito pano para a manga, assim, muitas coisas foram acontecendo durante a preparação, a filmagem, né, acho que a construção de uma personagem, ela não tem um limite, né, não existe um lugar de prontidão, né, de certeza. Pelo contrário, acho que a incerteza que dá vida ao trabalho do ator e da personagem. Nos cafundó desse Brasilzão, mora o caboclo mais esperto da nação. Pedro Malazartes. Ei, tava aí no pescalambarinho. Cadê a vara? Mas não é que esqueci. Quanto do Pedro Malazartes já veio definido no roteiro e quanto você teve liberdade para ir inserindo elementos nele? O roteiro é sempre um ponto de partida, né, e também uma segurança, assim, acho que toda boa história acontece a partir da dramaturgia, da narrativa em si, e o Paulo trouxe uma narrativa muito bem construída já. Então, o que a gente fez foi colocar vida ali, né, mudar isso de plataforma, trazer para o cinema isso. Então, é mesmo uma função do ator e de quem está preparando, que foi Chico Ascioli e Babaia, que é o mineiro que preparou voz e prosódia. E a partir daí a gente foi criando coisas, vendo como é que Malazartes andavam, como é que os outros personagens andavam, como eles se portavam com um e com o outro. Então, isso foi sendo construído. Você me fez de boa peva à toa. Próximo. É melhor você parar enquanto é tempo. Você vem numa carreira crescente aí, agora você teve a oportunidade de trabalhar com um elenco de peso, né? Como foi interagir e atuar com tantos nomes bons agora do cinema nacional, que já são de uma outra geração, e que fizeram, todos tiveram papéis muito importantes aqui no Pedro Las Artes? Ah, eu fico muito honrado, de verdade, assim, porque eu comecei a trabalhar com isso faz pouquinho tempo. E eu encontrei pessoas magníficas, assim, Juninho Andrade, que é um cara que eu admiro antes de pensar em fazer cinema, e é uma pessoa que eu tinha como referência durante a filmagem, sabe, de olhar para ele e entender como é que é a criação, e também entender um outro lado de trabalho e de registro de atuação, que é algo muito mais leve do que eu estava acostumado, geralmente, por vir de uma escola um pouco mais dramática, nesse sentido de internalização de sentimento, né? Então, acho que o Malas Artes veio como uma exacerbação, assim, como uma liberdade, poder experimentar meu corpo sem precisar dosá-lo demais, sabe? E de não ter medo de ir, de não ter medo de apresentar uma coisa que talvez pareça caricata, e de saber que esse caricato pode também ser bom, entende? Eu acho que o Malas Artes é uma história, um contexto acima de qualquer coisa sobre liberdade, tanto na narrativa quanto na nossa construção de personagem, então a gente o tempo todo estava pautado em cima dessa vontade, que é a liberdade, né? Enquanto isso, lá do lado de lá, a morte já está cansada de matar. Dois mil anos tirando vidas. Ai, que tédio. E esse filme, ele tem um elemento novo, né, no cinema nacional, que é trabalhar com uma carga grande de efeitos especiais, filmar muita coisa em fundo verde para como aqui. Como que foi essa experiência em interagir com cenários que não existem, elementos que vão ser feitos depois? Foi ótimo, não foi... Eu achei que fosse ser mais complicado, assim, mas quando a gente chega lá, por já ter tido a base do interior, que a gente primeiro filmou parte do filme no interior e depois se mudou para um estúdio. Então, essa base acho que deu um alicerce, assim, de saber o que é a personagem, como é que ela faz. Então, quando entramos em estúdio, já estava um pouco mais tranquilo em o que fazer, mas realmente é um desafio, né? Não só para os atores, para a equipe inteira foi um desafio de entender que... A gente tinha tamanhos de objetos a entender, tinha o horizonte para entender o que é que tinha ali, então os atores, as atrizes se ajudaram muito, né? A gente estava muito em função do outro para isso acontecer de verdade, assim. E acho que aconteceu. Mas não só o mundo fantástico, cheio de efeitos, está bem colocado nesse filme, assim, porque, por outro lado, esse mundo que a gente conhece que é do interior é de uma beleza tão fascinante que eu acho que eles estão muito bem equilibrados, sabe? De a gente entender e valorizar também essa cultura interiorana e esse mundo tão bonito que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Mas no que depender das bruxas, a barca, a cortadeira, a morte não vai dar cabo dessa brincadeira. Jesus, parabéns pelo filme, está muito bacana. Muito obrigado. Eu queria só que você deixasse um recadinho chamando a galera do Cinefilos Anônimos para curtir o filme. Cinefilos... Anônimos. Eita! Cinefilos Anônimos, vocês que não querem se revelar, venham ver Malazares e o Duelo com a Morte, que estreia dia 10 de agosto, em todos os cinemas, ou no cinema mais perto de você, ou nos melhores cinemas. Convido vocês a assistirem o filme. Isso aí. Muito obrigado. Sucesso aí. Parabéns. E um burrinho? Vai entre a vida e a morte. Mas desculpa a pergunta, quem é o senhor? Eu sou a morte. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Aquela vela ali? É uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velhas? Eu fui do arto do céu, profundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora, por aqui, eu quero me prender ou quero me matar. O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar? O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar? Ou será a morte que vai enganar a morte? E까? Ou será a morte que vai enganar? Obrigado.